e aí meus amigos muito bom dia beleza na represa então meus amigos estou aqui no paraíso da estilápia gigante aqui fazer mais uma pescaria hoje aí beleza o solzão aí já dez para seis da manhã aí ó o sol já tá estravado aí ó show de bola né galera então galera quatro pescadores aqui hoje beleza como tá encostando aí tá vago aí tem espaço até umas horas aí você passa para lá para baixo lá e você tá o sarrafo nas bocudas aí beleza galera deixa um joinha para nós aí o canal deu uma caída aí na visualizações aí por falta do joinha aí o youtube não tá divulgando muito o canal aí beleza tá faltando aquele joinha de vocês aí no canal aí beleza deixa o joinha para nós aí se inscreve no canal ativa o sininho das notificações aí vamos para a luta beleza mas não mas varinha lá embaixo lá ver se posso tirar a pinha para nós aí beleza galera show de bola vocês olha só pedirem é o jogo galera beleza então chega de papo vamos pescar ver se não é galera e aí galera a sua a luta armada aí ó no esquema em eu ganhei uma servinha já aí ó o cdzinho já tá começando atacar em cdzinho já tá matando a pau aí show de bola aí que eu tô cortando ó e e aí e aí e aí e aí e aí e aí é o cdzinho tá embaixo na galera ó dá uma olhadinha aí na e enquanto tá dando uma baixadinha aí ó é uma bunda bem na ponteira lá e falar e sobe e desce sobe e desce tem que dar as puxadas mostra e é isso aí galera acabei de arrumar as varinhas aí tá tudo arrumadinho no esquema aí beleza você vai ver o ponto bem servadinho aí é só aguardar as bocas encostar aí beleza por enquanto só cd aí beleza mas vamos tá não aguarda aí e ver se encosta uma tilápia boa para nós aqui hoje beleza show de bola as ponteiras lá ó o cdzinho em puxadinho de cd ó tilápia só desce devagarinho você só bate quase certeza que ela vai lá velho o seu de bola e a minha canha de cd hoje tá puxando devagarinho naquelas puxada muito violenta que eles costumam dar não a beleza põe nós aí galera a põe nós aí que o de hoje promete só o de rachar que ela tá aqui essa hora parece que já tá uns 32 graus por aí o sol tá pelando a beleza o show de bola top de linha a pressão não tá subindo aí tá subindo devagarinho galera mas tá quase no nível de antes aí que ela tinha subido ano passado aí beleza mais uma lá para janeiro ela já tá no no seu nível anterior e alcança o ponto anterior é muita água e vamos um pouquinho aqui para nós e aí e aí e aí e aí e aí e eu já bati já peguei um aí mas eu não bato porque eu já sei que é o cd aí cd é um problema quando você bate ele que pega ele ele enrosca nas linhas aí que o bicho vem girando e colocar o nome certinho nele cd né você pega ele ele vem girando virado no pentei e valeu até daqui a pouco e aí galera o tilapinha boa aí da noite é a primeirinha aí beleza e tal a pia perto do seu quilo e quase um quilo eu acho um quilo mesmo aí a tilapinha boa aí beleza top de linha show de bola e galera pescaria aqui no jc tá molhado esses dois dias aí galera vim para cá ontem não batia uma tilapia durante o dia ontem não bateu nada só cd o dia inteiro aí cd 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 como a serva que o cara joga tudo aí e fica perturbando a gente pegar umas duas tilapinha aí à noite ontem e hoje mesma coisa tá batendo nada perdi uma boa aqui né o rapaz pegou outra ali outro pegou outra lá só isso galera tá devagar quase parando aqui jc dois dias que eu tô aqui ó e agora é 12 da tarde aí ou melhor dizendo as 14 horas eu já tô quase parando aqui a pescaria beleza daqui a pouquinho vou ver o que que eu faço aí pelo jeito vai chover tem previsão de chuva para hoje ó o tempo tá meio assim ainda mas ontem a gente escapou da chuva aí mas hoje não sei não hein sei não se não vai cair água aí mais tarde aí ó ó e é uns oito pescador para lá galera ó e mais um do meu lado esquerdo aqui show de bola beleza galera então pescaria esses dois dias tá molhado aí beleza galera ruim pra caramba não batendo nada e vai ficar até umas 10 da noite aí mas desse jeito aqui tá ventando também pra caramba aí ó e até que nem tá atrapalhando muito não vento aí tá ventinho suave aí atrapalhando muito não mas não tá batendo nada só bate cd mesmo beleza daqui a pouquinho vou ver o que que eu faço aí resolver se eu parar pescaria continua mais um pouco aí provavelmente eu queira parar porque pode vir um pé d'água aí beleza galera até daqui a pouco aí beleza e aí meus amigos beleza final de pescaria aí beleza vai dar quatro da tarde aí ventando muito aí ó marola na água aí como dá pra ver aí acho que vai ficar até um barulho aí no áudio aí beleza então encerrando a pescaria por aqui encerrei aliás e pescaria foi devagar galera pesquei ontem pesquei a noite até umas duas horas da manhã aí não bateu nada aí peguei apenas duas filapinhas beleza peguei uma até boa aí uma boazinha uma pequena vou tirar aqui vou mostrar pra nós aí galera beleza a realidade da pesca né mano tem que mostrar tá pegando muito pouco tô na tela para nós ver não tô da boiada você já viu estou da boiada sem tilapia é o estouro da boiada sem tilapia aí galera essa aí é grandona aí ó mais ou menos de um quilo mais ou menos e essa outra menor aí beleza então batalei pra caramba aí galera para conseguir pegar essa tilapia show de bola a pescaria acontece dessas mesmo né galera vocês entendem aí que nem toda pescaria a boa né o dia do peixe de pescador não é isso aí meus amigos vai ficar tudo para ali galera e a unidão aí tá lá de cara ali para o lado da peça não dá para ver todos aí beleza eu ia fazer a operação lixo zero aí mas tá limpinho aí tá só não tá deixando muito lixo não eu vi os dois saquinho ali mas aquilo ali é de menos beleza mas colabore aí sempre mantendo a repesa limpa aí sempre dando aquele talento na vida da repesa dos seus lixos aí levando embora aí galera beleza fazer o bem para quem para nós mesmo e para a natureza beleza então galera até a próxima pescaria aí se deus assim nos permitir grande abraço no coração de todos aí tchau obrigado até a próxima tchau obrigado valeu